O autor que representa aqui o processo para a museia, para o museu, para a museia, para o nosso prefeito é o exercício de marmás que é desprezo. todos vocês que estão aqui, prefeitos e vice-prefeitos. Meus colegas de Itaipu, o Milton, que é meu assessor de levas, o Claudemir, que está de pé, que vai fazer a segunda fase da apresentação, também o nosso assessor lá, e o Eduardo Pinta, que está aqui, o Pinta é diretor do PTI, que é o nosso parque tecnológico, que, inclusive, quero desafiá-los a conhecer. Vou falar deles daqui a pouquinho, da importância desses espaços que nós temos aqui. E, gente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é agradecer a cada um e cada uma de vocês que concordaram com a minha renúncia. Todos aqui, de forma direta e indireta, todos que estão aqui, de forma direta e indireta, me ajudaram nesta minha reeleição. É o quinto mandato. E a renúncia é uma coisa muito... é uma palavra até feia, né? Renunciei. E é uma decisão muito difícil. Foi muito difícil quando eu fui convidado pelo presidente para esse desafio. Confesso que algumas dozei de ouvir, nós todos imaginam que é você falar não para o presidente da República, ou falar não para o Lula, em especial, que essa figura, basta ver o que ele representa no mundo hoje. Não é difícil encaixar o processo, o projeto dentro, porque são 17 prioridades, que vão desde a questão ambiental, econômica, questão de minorias, igualdade, diminuição da pobreza, então é muito importante que os projetos se dêem, que façam um link com esses objetivos. É um momento bastante especial de ampliação dessas possibilidades, né? Então, Itaipu está orientando e pedindo para que os municípios se organizem na forma de consórcios, consórcios multifuncionais, porque isso vai facilitar o trâmite. Então, os municípios têm uma dezena de possibilidades. Eles, através das associações de municípios, através dos seus consórcios, apresentam coletivamente esses projetos. Esses projetos vão se transformar em um convênio e, consequentemente, a gente tem a possibilidade de atendê-los. Nesse sentido, é muito importante a presença das associações, a existência das associações de municípios, porque seria impossível analisar 400 projetos de 400 municípios. Seriam muito mais projetos, na verdade. Cada município acaba propondo muito mais do que um. É, o fortalecimento da entidade é excepcional nesse processo. Nós precisamos que eles tenham equipe, que eles tenham a capacidade de organizar, de contatar, planejar, porque daí, como você muito bem falou, e o doutor Enio também apresentou, é isso. É para otimizar esse processo e esse atendimento. Primeiramente, agradecer a vocês, que sempre estão junto com a Amusep, levando e divulgando as boas ações. Hoje foi um momento muito importante para nós da Amusep, porque tivemos aqui várias oportunidades de captação de recursos através dos municípios, através dos consórcios. E nós já estamos preparados com os nossos consórcios. Temos o SISAMUSAP, temos o PROMUSAP. Vamos agora levantar as demandas dos municípios dentro das ações que foram propostas aqui, ações voltadas ao meio ambiente. Então, a gente vai levantar agora com os municípios quais são as suas demandas. E vamos fazer isso de forma, através do consórcio, para a gente poder atender o maior número possível de municípios aqui da nossa região. Eu vi o senhor conversando com o pessoal do Enio de fazer essa visita técnica para conhecer e entender ainda melhor quais são as possibilidades. Sim, em breve agora nós vamos organizar uma comitiva de prefeitos aqui da Amusep, onde vamos visitar a Itaipu, visitar também ali todo o parque tecnológico da Itaipu, para a gente conhecer, de fato, conhecer melhor essa realidade. Itaipu, antes, era muito distante, principalmente da nossa região, principalmente dos pequenos municípios. E hoje, sim, abre-se uma porta, um leque de oportunidades para que a gente possa desenvolver ainda mais os nossos municípios, melhorando, assim, a vida das pessoas que ali vivem. Prefeito Walter Volpato, tantas coisas acontecendo lá em Sarandi, mas recursos são sempre muito importantes. Dessa vez, ouvimos aqui hoje a possibilidade de acesso a recursos através dos fundos da Itaipu. Já passa alguma coisa pela cabeça do senhor? Exatamente, é um projeto muito bom que o presidente da Itaipu, o Enio Verri, implantou, onde vai dar atendimento aos 399 municípios do estado do Paraná. Porque a Itaipu fatura bastante de todos os brasileiros. E eu acho que é justo atender todos os municípios do Paraná, não só os grandes. Nós mesmos já estamos com um projeto lá em andamento, onde vai ficar em 28 milhões para executar essa obra. O Enio já assumiu o compromisso de liberar metade do projeto, 14 milhões, e os outros 14 nós estamos para ver se o estado do Paraná contribui com os outros 14 para nós resolver um grande problema de uma erosão que temos lá em Sarandi. Portanto, o Enio está de parabéns pelo trabalho e oportunidade que ele está dando para todos os municípios do Paraná serem atendidos em alguns problemas que tem no seu município. Nós ficamos muito felizes de estar aqui hoje com o presidente da Itaipu, o Enio Ver, que é nosso aqui da região de Marinhá. E também a finalidade dos recursos possíveis de serem aplicados na região, principalmente no noroeste, onde tem os municípios do Aranito Caiuá, que são muito fragilizados e que, consequentemente, causam um problema ambiental muito grande, inclusive ao lago de Itaipu. Então, para nós, é a possibilidade de resolver muitos problemas. E aí eu tenho que, além da felicidade de estar aqui, agradecer a possibilidade que o Enio está trazendo através da nossa associação. Já passa pela sua cabeça algum projeto aí? A gente sempre tem lá na frente, um monte de projetos, principalmente na área ambiental. Somente a conservação de solo, micro-bacia, estradas rurais, também que a gente tem muitos problemas por causa do tipo do solo aonde é o nosso município. A partir de agora, os 399 municípios do Paraná vão poder também usufruir dos recursos da Itaipu, que antes era só para os municípios lindeiros que sofreram com a barragem ali. Então, isso é muito bacana. E nós temos um Maringaense na diretoria brasileira da Itaipu. Isso facilita muito, não só para Maringá, obviamente, mas para toda a região da Amozep aqui no entorno. E Maringá já está trabalhando através da Secretaria de Aceleração em projetos para se beneficiar desses recursos. Sim, nós já encaminhamos via o link que eles nos deram vários projetos para o Natal encantado. Nós temos as licitações da Prefeitura, da iluminação, decoração, mas temos os eventos que acontecem durante o Natal. Show de água, show de drones. A Catedral tem uma ação que projeta imagens na Catedral. Enfim, são vários eventos que nós queremos trazer para Maringá. São eventos muito caros, que encarecem muito o nosso Natal. Daí o patrocínio não só com a Itaipu, mas também com várias empresas, onde visitamos o Cicred, se interessou bastante. Várias empresas para formar essas parcerias para o Natal encantado em Maringá. Nossa, é muito positiva essa soma que vem. Até quero parabenizar o nosso presidente da Amozep por dar essa abertura ao nosso diretor, o NVR aqui de Maringá, por estar nos explanando as possibilidades dos municípios de estar solicitando, através de requerimentos, através do site da Itaipu, projetos para vir somar, para atender a nossa população. Porque os municípios pequenos, de médio e forte, a nossa arrecadação não é suficiente para atender toda a nossa demanda. Então, essa parceria com a Itaipu será muito importante na inovação, na melhoria, principalmente no atendimento dos munícipes, que são os principais que a gente precisa atender de uma forma justa, adequada e de grande valia. E a senhora viu aí as possibilidades de acesso a esses recursos, até mesmo de pequenas reformas. Já passou pela cabeça da senhora algum projeto que vocês pensam em propor? Sim, muitos projetos. É o Smart City, a cidade tecnológica, onde hoje nós precisamos levar uma segurança mais adequada para a nossa zona rural. E, através da Itaipu, poderá ser possível essa tecnologia chegar até a zona rural. Temos os projetos para atender todas as nossas estradas rurais. Eu tiro por Astorga, porque Astorga é um município que tem mais de 400 quilômetros de estradas rurais. E é muito importante a gente levar essa melhoria para atender o nosso agronegócio, porque os municípios pequenos ainda advêm da agricultura, da produção agrícola, e a gente tem que dar esse respaldo. E a Itaipu vem trazer essa contrapartida para ajudar com que nós possamos realizar esse serviço de qualidade nos municípios. O vereador Mário Verri, vice-presidente da Câmara Municipal, participou hoje dessa audiência da Itaipu, junto com os 30 municípios da MUSEP. É muito importante para os municípios esse encontro e essa possibilidade de consórcio para os municípios. Muito importante. Essa abertura que a Itaipu está dando agora com a administração do Enio, essa nova equipe, trazendo recursos para todo o estado do Paraná. E claro que a MUSEP tem que participar disso, não só pelo Enio, o presidente hoje, ser daqui, mas por entender que todo o Paraná, quando a Itaipu foi construída, houve um prejuízo para todo mundo. E hoje, como ela é uma empresa que dá muitos resultados, ela pode ajudar todo o estado. Na questão ambiental, na questão social, e é isso que a gente quer, que realmente esse recurso fique no Paraná. Agora que encerrou a reunião, você teve a oportunidade de conversar com alguns prefeitos. Qual foi o feedback? Olha, eu conversei com alguns prefeitos, todos muito interessantes, porque a questão ambiental, ela é um tema interessante, mas nem sempre você tem recurso. E como a Itaipu quer trabalhar isso, estão todos eles muito animados e a gente espera que esse recurso realmente chegue para quem possa fazer o melhor pela nossa comunidade. Agora estamos em companhia do deputado estadual Ariso Quiorato, do PT, que acompanha o Enio nessa visita aqui para a região da MUSEP, apresentando os projetos. Muito interessante essa proposta para os 30 municípios da MUSEP. Com certeza. Eu, como deputado aqui da MUSEP, também presidente estadual do PT, tive a honra de receber o convite do Enio para estar aqui, junto com o presidente Rogério da MUSEP, com os prefeitos, para falar dessa oportunidade que agora a Itaipu oferece para todo o Paraná. Um novo tempo, um novo governo federal, onde a Itaipu vai poder ajudar todos os municípios, e não só os lindeiros, como era antes. Uma política de inclusão, baseada primeiramente no tripé ambiental, social, e depois também de obras e infraestrutura, mas primeiramente a questão ambiental e social. Então, parabéns aí para a Nova Itaipu, para o Enio e para os municípios, que tem aqui uma nova parceria a ser feita pelo governo do presidente Lula. Lembrando que essa mudança é parte de uma nova política que conduz o Brasil. Estamos em companhia da prefeita de Mandaguari, Ivoneia Furtado, hoje participou desse encontro com o diretor-geral da Itaipu Binacional, Enio Verri, uma oportunidade para os municípios, mas também uma oportunidade para vocês entrarem em acordo, porque tem que ser um projeto comum pela MUSEP. Vocês estão prontos? Ótimo! Inclusive, eu até trouxe o meu projeto já praticamente pronto, que nós vamos cadastrar no link da Itaipu. Nós fazemos um agradecimento especial ao nosso deputado federal, Enio Verri, que agora está na Itaipu, e trouxe para nós informações pertinentes. Eu tenho todas as anotações ali, onde a gente percebeu como a Itaipu é maior do que a gente imagina. Então, existe um leque, um cardápio maravilhoso que eles prepararam para que os 399 municípios tenha essa participação neste recurso financeiro. Porque não é justo. Apenas 54 que tinham essa oportunidade. E hoje, os 399 terão. E aqui na MUSEP, eu falei com o presidente, eu me reportei aos demais nobres prefeitos, na possibilidade de nós nos organizarmos de forma que não fiquem todos pedindo o mesmo projeto para que, dessa forma, todos serão contemplados. E lógico, que aí nós vamos ter um país cada vez melhor, um Paraná cada vez melhor, e uma cidade mais gostosa de se viver. Fala desse projeto. Nós temos esse projeto já pronto, o Parque das Águas, que ele é no final dos 5 Conjuntos. 5 Conjuntos é um bairro muito grande no município de Mandaguari, que contempla mais ou menos umas quase 10 mil pessoas. E esse local está totalmente com problemas, o pessoal tem jogado lixo, e nós queremos dar uma vida para esse local. E lógico, contemplar um lugar de lazer para as nossas crianças, nossos idosos, e as pessoas que ali residem, e para os demais munícipes, ter esse local maravilhoso da natureza, contemplando muita água, afinal de contas, é o Parque das Águas, e vai embelezar cada vez mais a cidade de Mandaguari. Então, com a prefeita de Mandaguari, a gente encerra esse especial da visita do NUVR aqui na Amusep. Ligiane Scioli e José Carlos Leonel para o Fato Maringá.com. Amusep. 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 Amusep.